Vou fazer um vídeo dessa máquina de costura aqui, da marca Janome. É bem famosa essa marca, inclusive eles tem várias máquinas de bordado, profissionais, e essa aqui é uma máquina hobby caseira, marca de costura. E aqui tem as características dela, ela é bem leve, pesa 2,3 kg. Ela tem ponto reto, 4 comprimentos, zigue-zague, costura reta, disponível na posição esquerda. Então tem todos esses pontos aqui. Vou só fazer um rapidinho. Então ela tem as regulagens aqui, a altura de agulha, e aqui tem os tipos de ponto que você escolhe. O pé dela, você coloca o carretel aqui, e aqui você tem para subir e descer o pé dela. Aqui você tem a regulagem dela, e ela é elétrica. Qual que é a alimentação dela? 110 volts. Ela tem uma fonte aqui, uma fonte que parece uma fonte de alimentação aqui, que ela é de 120 watts, ela é 110 miliamperes. Então com essa fonte aqui, você alimenta ela aqui. E aí você tem um pedal, no qual você aciona, pedal pequenininho, aciona ela, ela funciona, está vendo? Então é isso aí, uma maquininha portátil, bem leve. E funciona como uma máquina de verdade mesmo, não deixa a desejar em nada. Para as máquinas grandes e profissionais aí, o pessoal que gosta de ter em casa. Ela tem plástico, e o motor dela é embutido. Aqui ela tem um carretel, bem legal, né? E aí E aí E aí E aí